a gente está saindo de sair da onde carlinho no paraíso que é o vulgamente chamado de 500 estamos agora aqui com o motorista farley santo diretor de toda essa expedição até a casa do wheel agora só estou que estamos gravando com uma câmera meu deus na água tem a câmera você está no foco e aí a propaganda negativa da câmera aí você nem está no foco porque eu não enxergo o terceiro botão é o assistente de foco aquele vermelho lá não mas eu não quero aí eu sou bom aqui eu vou deixar o foco aí aqui o carlinho que tá filmando com a outra câmera eu não sei nem se tá tô filmando carlinho porque não dá pra ver o que você tá aprendendo algo aí caralho tô sendo enforcado deixa eu fazer uma selfie aqui de mim agora peraí é que sou eu eu tenho todo caralho e é o primeiro caramba agora não sei tem que ajustar aqui peraí deixa eu ajustar e aí é o primeiro geral de uma câmera de cinema estamos chegando já próximo ao caro web agora quem está na direção é o diretor farley e aí a história tá bem ruim cara mas bem ruim e acabou de fazer uma live aí e fazer uns testes de software que deu certo deu uns bugs de de áudio e tem que ver como é que funciona esse negócio e isso aí e fumaça e buraco que passa um quid aqui é que é muito melhor eu sei muito melhor eu não escolho o lado é né agora não escolhe e agora tu é neutro o júnior o júnior deixou de ser neutro eu odeio todos e o caralho o negócio aqui tá tá muito bom não aqui cara a estrada tá muito ruim caro web tá sentindo caro web vamos lá em entre rios entre rios deve estar com sua sogra cara quer saber onde passa Estamos já em Caroebe, chegamos são e salvos O nosso ponto de apoio foi de um inscrito Se inscreva no canal, não sei se deu pra gente um lugar pra gente ficar Ele vai ser membro do canal Vai, já está pegando o clube de ombro É o amarelo Cumpre bem o nome do negócio Parabéns, variedades É concorrência isso daí É bom ainda Vamos, cara Acho que a gente já passou hoje Não estou Já vi Não sei se não era pra entrar não, era só ir É, disse que ia nessa rua aqui Uma coisa amarela que chega Sabe por que eu acho que a gente já passou? Porque é uma amarela aqui Ah, tá, porque o negócio é bem ali Olha aí Até que vim, né? Agora 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 Até que vim, né? Tchau 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 Tchau